Agora da caixa preta, a caixa preta que eu estava falando. Essa é uma das perguntas que mais fazem para a gente. A famosa caixa preta. Exatamente. Se há ou não duas faces da mesma moeda ali. Aquela que todo mundo tem acesso no dia a dia, que vai lá na plataforma, no aplicativo, e existe uma outra ali por trás da cortina, se existe algo diferente em cima disso. Isso aí a gente ouve perguntas todos os dias. É muito comum. Muito comum mesmo. Acho que o Ben Ray pode concluir o raciocínio dele trazendo essa resposta. O que acontece na questão da caixa preta? Primeiro respondendo sim, existe. É fato que existe uma caixa preta. Nós não sabemos como esses modelos de fato funcionam na execução. Nós conhecemos as regras, a matemática que é aplicada para se obter o resultado. Mas o que acontece entre a entrada e a saída do modelo, a gente só conhece a matemática que é aplicada. Mas os caminhos que foram traçados dentro dessa matemática, a correlação entre todas as variáveis é humanamente impossível. Você tem algum insight ali do que está acontecendo? Não tem como. Quem fala que tem é mentira. Eu já vi professor da USP falando isso daí, que esse negócio de caixa preta é lenda, que hoje em dia a gente consegue identificar com esses modelos. Eu desafio esse cara que falou isso a abrir um dos nossos modelos com mais de 20 mil dimensões e rastrear a rota de cada um dos neurônios do nosso modelo e identificar qual foi a rota exata utilizada na multiplicação dessas matrizes que levou a resposta que o modelo está emitindo. É impossível, humanamente impossível. Isso que é uma boa treta, né? É a mesma coisa que acontece com o neurônio biológico. A gente conhece, hoje em dia, na neurociência, a gente consegue monitorar um pequeno grupo de neurônios. Só que você não consegue rastrear toda a rota de informação em toda a cadeia da rede neural que foi utilizada para processar um determinado tipo de informação, uma determinada interação entre o cérebro e o corpo. Você não consegue identificar toda a rota de todos os neurônios, todas as conexões e as transmissões de informação que foram feitas para assimilar qualquer tipo de informação que seja. Você consegue monitorar um grupo muito pequeno de neurônios. A estrutura completa é impossível. Você não consegue. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue. E eu duvido muito que consiga um dia. É muito complexo, muito complexo. O cérebro humano é uma máquina absurdamente complexa. E é aí que estão os segredos de cada empresa. E na inteligência artificial, a mesma coisa. A gente conhece o funcionamento do neurônio. Nós conhecemos a matemática que é utilizada para transformar o X de entrada no Y de saída. Só que nós não conseguimos, não existe tecnologia hoje para rastrear toda a rota de informação, todo o cruzamento e correlações que foram feitas nessas variáveis, nesses elementos dessas matrizes, para se obter a resposta. Porque é um grau de complexidade muito grande. É um nível de dimensionalidade de tensores absurdamente complexo. É muito complexo. Não tem como. Não tem como. Deixa eu ver se eu entendi fazendo uma pequena tradução. Basicamente, o que você está me dizendo é toda vez que eu escrevo, por mais que eu escreva a mesma pergunta, seja no SAP, em chat ou qualquer outro, toda vez que eu escrevo a mesma pergunta, é impossível ou, digamos, muito improvável... Que tome a mesma resposta. É, mas que tome o mesmo caminho que dá a mesma resposta. É improvável. O impossível não é. É improvável. Por isso que eu mudei a palavra. Improvável. Daqui a pouco vamos testar, hein? Daqui a pouco. Tem o teste. Teste de fogo. Mas o que você tinha perguntado é... Se essa era... É, se é esse que é o segredo, é o que diferencia uma empresa da outra, é essa caixa preta aí. É isso que as empresas não abrem, né? Elas abrem até um certo ponto, né? Porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Não, isso daí, o segredo tem mais a ver com a arquitetura do modelo. Então, porque o que ficou famoso... Porque a caixa preta, mesmo que abrisse, ninguém ia conseguir entender. Ninguém ia conseguir, né? Entendi. Será que é ali dentro que está se desenvolvendo os códigos que irão dominar a humanidade no futuro? Porque o que ficou famoso foi quando o Zuckerberg falou, ah, ninguém quer abrir, eu vou abrir aqui a da meta para todo mundo ver, né? Não teve esse papo aí, né? Porque ele falou isso. Não, porque ele falou, né? Mas aí quer ter tudo, né? Ele abriu tudo. É isso que eu ia falar. A parte do algoritmo que era interessante para ele mostrar. Então, é exatamente isso que eu ia falar. Fez igualzinho o Willowman, quando falou que ia fazer o pensócio do Twitter. Mas como a galera não entende da IA nesse nível aí que a gente está conversando, vai lá, cara. Olha lá, o Zuckerberg, ele abriu a caixa preta e tal, né? É isso que o pessoal saiu comentando, né? Mas igual você falou, ele abriu até um certo ponto ali que dali para frente não vai. Eu acho que a maior dúvida das pessoas de curiosidade talvez nem seja, pelo menos assim, falando da maioria, nem seja a questão se existe uma linha de código ali secreta, alguma coisa assim. Mas conversando com o modelo lá entre quatro paredes é diferente daquele modelo que eu estou ali no meu computador conversando? Eu acho que é isso que gera aquela curiosidade das pessoas em cima da inteligência artificial. Será que existe um personagem ali? E se esse personagem, de fato, ele... Até que ponto ele é 100% verdadeiro? 100% ele mostra o verdadeiro potencial e intenção dele? Eu acho que, pelo menos assim, o que chega para a gente, assim, muito é essa pergunta. Essa questão, né? Então, para você que está aí em casa, acho que sim, o que a gente pode afirmar é que sim existe essa diferença entre o modelo que as pessoas acessam no dia a dia, não só no Sapenchat, mas lá na Open AI ou qualquer outra empresa aí que forneça modelos de IA generativa. E agora, a preocupação que é, será que esse modelo é aquele modelo que vai acabar com a humanidade ou não? Aí, Serjão, você traz aí na hora que você quiser que a gente comenta sobre esse assunto para poder segurar a galera na live aí. A singularidade, né? Vai chegar ou não? Subiu. Subiu.